Essa reunião para que a gente possa também estar sugerindo, dando ideias. Nós, enquanto instituição do município, enquanto secretaria, nós não podemos viabilizar nenhum recurso para o ACP. Mas nós somos munícipes, nós gostamos do ACP, nós somos nascidos em Paranavaí. Então nós temos essa responsabilidade, esse compromisso também de cooperar, de participar, de incentivar e também buscar viabilizar recurso também através de parcerias, através de patrocínios, que a gente possa estar também correndo atrás e tentar fazer com que realmente aconteça esse campeonato aí, que o ACP possa estar participando e, se Deus quiser, também ir subindo aí a divisão para que a gente possa também estar disputando aí no ano que vem na primeira divisão. Acho que esse é o objetivo, esse é o caminho. Não é fácil, a gente sabe que depende, demanda recurso para você organizar, para você montar o time, para você realmente fazer com que a coisa aconteça. Então nós estamos aí também à disposição. Eu, enquanto munícipe também, não enquanto secretário, que a gente, como disse anteriormente, não posso estar envolvendo a secretaria, mas enquanto munícipe, eu me sinto assim no compromisso também de ajudar, de acudir para que a gente possa realmente estar participando. E eu achei bacana que é um grupo grande aí que está se mobilizando nessa primeira reunião. Também fiquei assim bastante entusiasmado, eu nunca havia participado da reunião da comissão, mas agradeço aí o convite pelo presidente Livaldo e vou aí dar a minha contribuição, muito embora singela, mas eu acho que se cada um der essa sua contribuição, Deus quiser, vamos chegar lá. E dizer que a secretaria também está buscando fazer um trabalho aí na área do esporte, incentivando cada vez mais o esporte amador. E nós estamos à disposição da rádio, à disposição de todos os ouvintes, de todos os munícipes aí com a secretaria de portas abertas para atender o nosso esporte amador também de Paranavaí. Agora, uma primeira reunião bastante objetiva, bastante proveitosa, assuntos importantes foram discutidos e uma bastante descontraída. Não, realmente, foi uma reunião muito bacana, eu acho que foi uma reunião de muitas ideias, de muita participação, cada um pôde dar a sua contribuição de ideias, de sugestão, inclusive saímos com muitas ideias ali que eu acredito que vai dar certo aí, vai ser colocado em prática aí, a questão, voltando também, a questão da carteirinha, acho que é importante também, porque o torcedor, ele gosta de participar, ele gosta do ACP, então ele vai também nesse momento aí, não é porque foi rebaixado que vamos desanimar, muito pelo contrário, essa reunião foi bem descontraída, foi uma reunião realmente de coletar sugestões. Eu percebi que todo mundo estava com vontade de sugerir, o que é participado, está com muita graça. Então, acho que dessa forma, inclusive, vamos convidar também, me tomo aqui a liberdade aí, não sou o presidente, mas me tomo a liberdade aí também de convidar mais pessoas, César, acho que mais pessoas que queiram participar dessa reunião, só procurar, pode nos procurar, pode procurar o presidente Nivaldo também, todos os membros aí, teve mais secretários, inclusive veio participar, secretário municipal, pode nos procurar, acho que vamos crescer este grupo, acho que fica bom se cada um puder contribuir de alguma forma para que a gente possa realizar esse campeonato e ter sucesso. Tá certo. Eu, César e Luiz, falando aqui da primeira reunião do Atlético Clube de Paranavaí, de muitas que virão pela frente, que você vai ficar sabendo dentro do Cultura nos Espares.